Vão estar acompanhando o governador, o nosso presidente Júlio Castilhoi, a Elayne, o Paulo Guilherme e o Jorge Calderon. Vamos lá para a descida até o poço, por elevador. Quem ficar comigo aqui vai poder acompanhar através dos monitores, vai ser transmitido ao vivo, tá? Então vamos a descida até o poço, o início da rotação da roda de corte da governadora. Mais uma vez agradecendo a todos, muito obrigado e fiquem com Deus. A importância da família, da liberdade, da pátria. Então realmente foi um movimento maravilhoso. Manda um abraço aí para o pessoal do canal Francisco Mello Oficial, que tem muitos seguidores aqui em São Paulo. O pessoal Francisco Mello aí, desse grande canal, um grande abraço para vocês. Muito obrigado, Tassi. E parabéns principalmente pela segurança, viu? Parabéns. O governador Tacito falou sobre a manifestação do dia 25, né, que aconteceu agora em fevereiro. Um ato de apoio ao presidente Bolsonaro. Ele falou, né, claramente ali, que deu o equivalente ali a 750 mil pessoas aí no ato da Paulista. Isso mostrando aí a força gigante que o Bolsonaro tem na política brasileira. Vai lá na frente. Bora lá acompanhar agora aqui a chegada do Tatuzão aqui, na linha 2. Olha aí, ó, Tatuzão aqui em São Paulo. Rapaz, vocês me mandam para conhecer cada... Isso aqui é a direita, meu amigo, governando aí, ó. O Tacizão aqui acaba de acompanhar a chegada do Tacizão aqui na extensão da linha 2 verde aqui, ó. Estação Vila Formosa. Quero mandar um abraço para todo mundo aqui que vai pegar aqui o metrô nessa região aqui. Daqui a pouquinho vocês vão estar circulando nessa... Nessa estação aqui, ó. O Chiquinho veio aqui registrar tudo para vocês, viu? Um beijo, um beijo, um beijo para a galera de São Paulo aí. Francisco. Estamos aqui acompanhando a chegada do Tatuzão aqui. Eita! Eita! Vocês acompanharam aí a chegada do Tatuzão aqui, hein? A gente acompanhando aí direto. O nosso governador está cedo, né? Que emoção! Muito bonito, né? Sim, sensacional! Bem, no prazo! Um abraço! E aí Tchau! E aí